Fala, povão! Beleza, tava até agorinha, tava fazendo uns testes de som aqui no jogo, né, pra lembrar certinho qual que era o volume desse jogo aqui, e acabei deixando o logo da Kawase no meio da tela, cara, assim, que ainda bem que eu faço umas gravações de teste ali de 5 segundos, né, só pra ver se o som tá certo. Muito bem, é... peraí, o mouse tá bem na frente aqui, deixa eu tirar ele, pronto. Eu sei que ele não aparece, mas eu ainda tenho um pouco de medo dele aparecer. Nós chegamos na fase 50, né, fomos da 25 pra 50, tá certo, tá certo. Se bem que nós fomos da 19 pra 53, tá bom. Eu tô achando que... Eu tô achando que fora a fase 15, né, que tem o caminho pra continuar aqui, eu devo ter deixado alguma outra fase pra trás, mas vamos ver. É, temos que voltar na 15, no final do outro vídeo lá eu desconfiei que... Que tivesse ficado alguma coisa aqui sem pegar. E aí depois que acabou o vídeo eu voltei aqui pra dar uma olhadinha e realmente eu passei pela porta. A porta de final de jogo. Como fala, eu passei por uma das portas dessa fase aqui, eu passei na frente da porta sem... Sem pegar ela, cara. Tá, a gente podia... Nós já passamos por aqui no outro vídeo, né. Vamos subir aqui sem enrolação. Já pegamos a porta mais difícil, né, então vamos pegar a porta fácil agora. Eu passei por ela sem ver, cara. Vocês sabem que eu sou meio cego, né, aí, ó. Eu tava distraído com alguma coisa e passei direto, ó, desse jeito. Agora vamos pegar o caminho normal da fase. Muito bem. Ih, vamos pra 22. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Tem uma mochila? Tá bom. É... Vamos trocar a personagem. Vamos colocar a Kawase criança, né, que é... Por mais que aquela outra menina ali também seja bonitinha, a Kawase é a melhor desse jogo, sem dúvida. Caramba, um pato de borracha gigante. Ih, peraí. Hum... Cara, essa fase aqui é o seguinte. Eu acho que nós vamos ter que ir pelo outro lado apenas pra pegar a mochila. Se é que vai dar pra pegar a mochila, né? Eu sei que pra passar a fase... Cara, nossa, eu não confiei no pulo, cara. Ainda bem que eu soltei o anzol. É... Eu lembro que nós vamos ter que descer aquilo ali pra poder entrar na porta. Então vamos passar normal. Aí nós voltamos na fase pra poder pegar a mochila. Ó. Não! Ai! Começou. Pelo menos dessa vez não vai ter peixe no caminho, né? Tem que tentar subir naquele lugar. Aí, ó. Desce isso aqui. E agora nós voltamos pro começo da fase. E pegamos a porta e passamos. Só que, cara... Cara, nós já vamos ter que começar a fazer a partir desse vídeo aqui. Ó, no vídeo anterior vocês lembram que eu tive que fazer uma jogada maluca lá pra passar uma das fases, né? Me pendurei no bloco com o espinho, fiz a volta e... Por trás do bloco e me joguei no que tava em cima. É uma daquelas jogadas avançadas, né? Eu vou ter que fazer uma agora. Não sei quanto tempo vai demorar pra eu conseguir, cara. Tá, pode ignorar o resto da fase. É só vir aqui. E agora temos que dar um jeito de subir ali em cima num tiro só. Vai, vai, vai! Consegui! Pula, pula! Isso! Espera abaixar um pouco. Ótimo! Cara, foi de primeira, cara. Foi muita sorte. Não! Me matei! Ai! Eu devia ter soltado o ozol pra frente. Mas vocês viram ali qual que é o esquema, né? Espera aí, deixa eu cortar. Beleza. Consegui pegar a mochila aqui de novo. E agora a gente tem que usar o mesmo esqueminha, né? Só deixa eu ver se eu consigo fazer da maneira segura. Ah! Quase que eu vou de novo. Opa! Eu acabei colocando dois bichos no caminho. Pelo menos, se eu puxar eles aqui, eu não vou ser arrastado, né? Então eu jogo eles na água e fica tudo bem. Agora a gente volta e passamos a fase de novo da maneira padrão. Aí fica contando a mochila, né? Detalhe, pra eu conseguir de novo... Cara, eu consegui de primeira e morri. Pra eu conseguir de novo, eu acabei morrendo lá cinco vezes. Ainda bem que eu pausei a gravação. Beleza. Próxima fase. Tem um botão com uma escada ali. Muito bem. Vamos nessa. Opa! Tá, esse aqui... Nossa, o plássaro não se assusta comigo, cara? Eu tava... Tava com um... Tava pensando em outro jogo aqui, então. Ah! Ah! Tá bom. Eu achei que já tinha um pouco de impulso pra ela ser jogada pra... Pra frente, mas não tinha. Beleza, consegui. Quando ela tá caindo em linha reta, fica mais fácil. Vamos lá. Opa! Tem um bicho ali! Vaza, 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 vaza! Beleza. Quando ele desistir, ele vai cair. Muito bem. É que esse bicho tem um impulso, né? Quando o impulso acaba, ele cai e... Se não tiver chão, ele vai embora. Tá, vamos aqui por cima. Eu lembro que essa fase aqui não é muito... Ah, um checkpoint. É a vontade de jogar com as crianças, né? É. É que é... Essa fase é curta mesmo. O problema era aquele bicho trollador que tava ali que podia pegar a gente. Mas eu acho que era só isso que tinha na fase mesmo. O resto era tudo caminho sem saída. Deixa eu ver. É uma mochila? Muito bem. Pera aí. Será que essa aqui é a fase que eu tô pensando? Se for... Mano... Não, é a 33. Vocês lembram no... No começo do gameplay lá que eu falei que tinha a famigerada fase 33 nesse jogo, né? Só vou mostrar pra vocês ali, ó. Ó aquela porta. Cara, vocês vão ver... Vocês tão vendo que é um caminho à esquerda que desce pra cair nessa porta, né? Pois é. Vocês vão ver o trabalho que é pra cair ali, mano. Na boa, se eu perder umas duas, três vezes aqui, eu já... Eu já corto pra passar em off, não tem? Porque vai ser muito difícil. Tá, aquela ali é uma porta secundária, né? A porta normal tá pra frente. Mas antes de... Pegar essa porta normal... Nós temos que pegar uma mochila que tá desse lado. Não! Me matei. Fazer o quê? Eu não sei como é que eu vou conseguir voltar agora que tá sem checkpoint, né? Nossa, errei. Olha! Vocês viram o que que tem ali, cara? Essa aqui é uma das piores fases do jogo por causa dessa mochila que tá desse lado. Vamos até se enrolar aqui. Deixa esse... Esse tubarão correndo aí sozinho. A gente só vai matar os bichos que tão no caminho. Que não tem como passar sem matar, né? Muito bem. Caramba! Como ela tava no gelo, ela acabou sendo puxada pelo peixe junto, cara. Bem legal. A personagem fica no ar na hora aqui. Tem que tomar cuidado... Tem que tomar cuidado com isso. Você tem que tomar cuidado por não tocar na mochila na hora que você pula pro outro lado, né? Essa aqui é a técnica que eu já ensinei antes, né? Usa o impul... Ai, eu não acredito que eu fiz isso. Eu esqueci que eu já tinha pegado a mochila e me joguei de novo. Pera aí, vamos cortar lá pra cima. Beleza. Só que agora nós vamos ter que pegar aquela mochila de novo, né? Enquanto eu tava fazendo o caminho pra cá... O tubarão acabou me pegando... No... Na escada, velho. Então a personagem morre caída no ar, velho. Fica engraçado. É que eles não programam tudo, né, cara? Não, ah! Já era. Muito bem. Já tô vendo que eu vou morrer pra caramba nessa parte aqui, velho. Tá. Eu consegui grudar aqui pra me salvar. Mas... Não vai adiantar muita coisa se... Isso. Era isso que eu tinha que fazer. Beleza. Será que eu consigo voltar aqui agora? Cara, vamos aproveitar que a gente tá aqui. Ah, caí. Eu ia tentar entrar na porta, mas, cara, é muito mais difícil do que vocês podem imaginar. Vamos passar a fase normal? Aí eu volto pra... Ih, vocês já viram encrenca ali, né? Olha só. Ai, que bom. Caí no lugar normal. Ah, cara, eu consegui me jogar na parte de cima direto. Isso. Não! Cara, o que que eu tô fazendo aqui? Que pressa é essa, velho? Pega essa mochila, menina. Beleza. Agora sim. Ih, não era isso que eu devia ter feito. Tá, como eu posso me balançar aqui um pouquinho na diagonal? Muito bem. Fica um pouquinho fácil pra voltar. Sobe? Cara, se tem uma coisa nesse jogo... Não sei se é problema de... De física do jogo, mas ela gruda ali na borda e não sobe, velho. Muito bem. Só que nós vamos ter que voltar pra tentar pegar aquela porta, velho. Deixa eu ver aqui. Agora pode... O Mihara Kawase... Na galeria de som, sabe, tá. A música não me importa muito, não. É... Vamos lá naquela parte de cima do cenário de novo. Beleza. Ah, cara. Agora nós vamos ter que tentar pegar aquela porta ali se eu morrer demais. Ai, caramba. Já foi a primeira por causa da mochila que nem valia mais. Então temos que tentar pegar aquela porta ali. E é uma das coisas mais difíceis de fazer nesse jogo, cara. Que mais me frustrou até hoje. Ih, já era. Muito bem. Vamos lá de novo. Concentração aqui. Não. Nossa, ela esbarrou na beirada do espinho, cara. Já caiu morta. Esse jogo não é tão infantil quanto parece. Ah, de novo. Beleza. Vamos só mais essa aqui. Se eu falhar, cara, eu vou ter que deixar essa fase pra passar em off. Pelo menos... Essa porta... Ah, peguei a mochila? Não. Ah, menos mal. Ah. Ai, caramba. Nessas horas eu devia usar a câmera lenta, né. Essa função aqui que você segura a L. Escolhe o lado pra onde você vai atirar. Ixi, mas ainda assim a funçãozinha funciona de uma maneira muito estranha. Ótimo. Beleza, cara. Agora aqui a gente tem que baixar. O pior é que a gente tem que tentar pegar esse anzol... Não! Um pouquinho mais baixo. Pera aí, eu vou tentar mais uma. Ah, vamos lá. Muito bem. A queda dessa vez foi certinha. Isso, eu acho que aqui tá baixo bastante, né. Não, é pior que não tá, cara. Tem que tentar ficar um pouquinho mais... Pegar um pouquinho mais abaixo aqui esse... Esse anzol. Um pouquinho mais abaixo desse... Isso! Eu acho que não tem como ficar mais baixo do que isso aqui, cara. Isso aqui vai ser a única chance que eu vou ter. Não! Não deu. Oh, caramba. Vocês já viram ali como que é o nível de dificuldade absurdo aqui pra você pegar aquela porta, né. Eu vi gente que se joga na primeira parte lá onde a fase começa. E dali, ele... O pessoal... Aí, ó. Mesmo me soltando, não dá. Eu vou ter que fazer sim off, cara. Vamos pegar o outro caminho. Aí, no próximo vídeo, eu já vou ter conseguido entrar naquela porta ali. Que eu vou ficar fazendo sim off agora. Vocês tão vendo ali que tá nove falhas, né. Vamos ver que número que isso aí vai tá no próximo vídeo. Tá vendo aquele bloco ali, ó. Na onde a gente começa, na foto. Tem negro que se joga dali e cai em cima da porta, velho. Eu não faço nem ideia de o impulso. Como que o cara consegue esses impulsos mágicos aí. Beleza. Já passamos a 15, 22, 23 e 24, né. Agora vamos na fase dos trampolins. Vamos passar mais umas duas fases aqui. Já vai tá bom pro vídeo. Deixa eu ver o tempo aqui. Tá com 12 minutos. É, sem contar o que eu morri, né. Que eu cortei. Tá, daqui a gente pula. Tem que ter cuidado nesses trampolins do inferno aqui. Se errar, já sabe, né. Opa, tem um bicho que atira ali, ó. Nossa, cara. Se ele me acertasse na onde eu tô aqui, eu já era. Gruda, minha filha. Caramba. O que será que teria acontecido se eu caísse direto? Ah, eu teria puxado o bicho comigo, né. Ainda bem que eu consegui fazer ela grudar na beirada ali. Tá, aqui tem um lancezinho meio chato também pra fazer. A bolsa tá... Olha lá, a bolsa tá depois dos espinhos, tá vendo? Vamos ter que voltar aqui pra poder pegar isso aí certinho. Muito bem. Ainda demorei um pouco pra passar a fase. Vamos lá de novo. Não, quase que eu apertei o botão rápido. Agora pode ver o Miyahara Kawase original na galeria. Hum, vamos dar uma olhadinha lá porque... O Miyahara Kawase nunca é demais. É a roupinha do primeiro jogo, né. Só que no primeiro jogo eu acho que ela não tinha a idade que ela tem agora, né. É, essa aqui sem dúvida é a melhor roupa dela, mas quando eu vi essa personagem da primeira vez, ela estava com essa roupa. Deixa eu ver. Vamos voltar lá. Eu tenho que tentar pegar aquele trampolim e me jogar longe o bastante pra grudar naquele teto. Se eu conseguir grudar no teto, tá tranquilo. Que aí a gente vai... Vai se pendurando no teto ali de boa. Oi, cara, não. Foi muito longe. Vai começar o show de mortes de novo. Vamos lá. Nesse jogo é assim mesmo. As fases são curtas, cara. Mas você morre por qualquer coisa, velho. E até você pegar o jeito certinho com o controle aqui... Não, pegou muito impulso. Ah, pelo menos escapei. Cara, não acredito. Eu acho que é mentalmente, né, cara. Você pensa que está apertando o botão por um lado, mas você não está. Ah, cara, eu soltei o anzol para o lado totalmente oposto para onde eu devia ter soltado. Nossa, agora entrou nos espinhos. E uma vez eu morri em cima desse trampolim aí. E ele bugou. O trampolim ficou um pouquinho levantado. Ele desencaixou dos blocos com o espinho. Mas isso aí aconteceu há um tempão. Mas como foi uma coisa um pouquinho feia pra caramba... Não. Ah, ela perdeu o impulso, cara. Você tem que... Não adianta você tentar pular normalmente, hein. Se ela perder demais o impulso, você não consegue nem controlar mais. Dessa vez eu não estou nem cortando as mortes, porque as mortes... Vou morrer. Já sabia que ia morrer só pela maneira que ela pulou. Porque está tudo no começo da fase, né. Se eu morrer mais uma vez, eu vou cortar para quando eu estiver lá em cima, né. A gente está chegando em umas fases bem mais complicadas aqui. Não, não, não. Ai, foi. Nossa, nem abaixou o trampolim dessa vez. Vamos lá. Beleza. Cheguei... Uma das mortes que eu tive aqui enquanto estava jogando com a gravação pausada... Ela bateu na beiradinha do... Do... Não. Sobe. Isso. Eu tenho que pegar o impulso aqui. Não. Tá, voltei para o começo, mas não vai adiantar muita coisa. Deixa eu ver se eu consigo subir de novo. Nossa. Caramba. Tomara que eu pegue o checkpoint lá em cima, né. Isso. Ela bateu na beiradinha do espeto, mas não caiu em cima dele. Ela acabou caindo na água mesmo. Cara, o segredo aqui é subir um pouco. Tá, mas não desse jeito que eu fiz. Ih, cara. Não vai ter como eu me recuperar. Vou ter que tentar cair. Ah, acabei morrendo. Eu tenho que me jogar, passar por aquela escada e grudar no teto que está depois, não tem? Vamos tentar de novo até conseguir. Finalmente estamos aqui de novo. Mais mortes, mais sofrimento. Parece até que eu estou jogando Mega Man Zero 2. O pior é que vai ser o próximo vídeo, né. Dois vídeos sofrendo. Dois vídeos de sofrência seguidos é sacanagem. Será que se eu me largar aqui já é o bastante, cara? Não. Ai, caramba. O que me dá raiva? Ih, se eu subir aqui eu estou morto. O que me dá um pouco de raiva é que... Não. Se errar não tem como voltar, né, cara. De cima daquela escada ali o jogo não deixa você subir de novo nesse lugar. Caramba, quase que eu fui. Tá, essa aqui é a parte mais alta que eu posso lançar o negócio. Isso. Consegui. Ah, moleque. Vamos lá. Agora é só não errar aqui. Isso. Cara, já perceberam o que eu tenho que fazer, né. Olha o que eu vou ter que fazer, velho. Tenho que me jogar lá para cima. Pegar. Ah, eu errei. É, vamos ter que cortar lá para cima de novo. Eu teria que pegar a mochila e puxar aqui para baixo. De novo. Com mais mortes em jogando com a gravação pausada. Oi, oi, oi. Não acredito que eu fiz isso. Confundo os comandos, cara. Isso que dá para ficar morrendo tanto, né. A gente perde a paciência, cara. Olha eu me balançando em cima dos espinhos aqui, velho. Ah, ah. E lá vamos nós de novo. Dessa vez sem. Um pouquinho mais de concentração. Vou nem falar, cara. Já perdi tantas vezes nessa fase aqui que... Vai. Ah. Nossa. Tá, tem mais uma chance. O problema é que se eu pegar a mochila agora, cara. Sem checkpoint. A volta vai ter que ser de prima, né. Aí já sabe, né. Beleza. Vamos largar daqui. Cara, a maneira é que ela balança, cara. Ah. Nossa. Que morte horrível. Mais uma vez. Não. Ai, caramba. A pressa. A pressa vai me matar aqui, velho. Ah. Ah. Caramba. Mas pera aí. Eu tenho que dar um jeito de... Fazer um impulso pra frente, cara. E não... Nossa senhora. Eu quero passar essa fase. Quer dizer, eu já passei, né. Eu quero pegar a mochila. Eu não devia ter prometido as mochilas quando eu comecei esse gameplay. Era só pra passar as fases mesmo, como a maioria dos youtubers faz, né. Não, morri. Nossa, ela bateu na borda, mano. Eu ainda tenho que aprender certinho como que eu lanço ela pra frente, ao invés de lançar pra cima, né. Eu devia praticar isso aqui direitinho antes. O problema é que se eu for praticar isso aqui e eu conseguir chegar ali, eu já cortaria o vídeo, né. Tô tentando fazer ela... Quero lançar ela pra cima direto. Aí, ó. Nossa senhora. Eu vou tentar cortar pra quando eu já tiver, eu consigo grudar naquele lugar, cara. Então, pera um pouquinho. Consegui. E acho que eu já peguei as manhas pra... Aí, ó. Acabei caindo de novo. Mas eu acho que não vai demorar muito pra eu subir de novo, não. Agora eu peguei um pouquinho a manha pra me lançar pra frente. Pera aí. Ai. Caramba, dessa vez eu morri muito pra conseguir chegar na parte de cima de novo, cara. Tá, vamos lá. Com cuidado. Tá, nem avancei, né. Aí. Cara, como que eu fazia isso da outra vez, cara. Não. Ah, morre logo, vai. Vocês não vão acreditar como é que eu peguei essa mochila, cara. O problema é que agora eu vou ter que passar a fase toda pra... Seguir em frente ao normal, né. O pior é que foi usando... Foi usando um ponto do cenário lá no final. Aí, eu vou morrer, ó. Eu vou cortar lá pro final e mostrar pra vocês como... Ah, não. Tá aqui, ó. Sabe como que eu fiz, ó. Eu prendi aqui. Puxei. E com o impulso eu pulei por cima e quando caí lá do outro lado eu acertei a mochila e caí com ela. Nossa, velho. É, de certa forma era até mais simples do que eu imaginava. Mas eu já tinha pegado ela do outro jeito. Caramba. Que pena que eu não pude mostrar, né. Deixa eu ver. Vamos passar mais uma fase aqui. Olha o tanto de mortes. 60, cara. Eu devo estar mais de uma hora aqui gravando esse gameplay já. Tá, eu acho que desse lado não tem nada. Vamos só puxar esse bicho pra água. Deixa eu tentar mostrar aqui pra vocês o que eu fiz aquela hora. Foi desse jeito, ó. E o... O chão de gelo aumentou a velocidade dela. Então eu consegui pular por cima e acertar o... O anzol. Nossa, cara. Só que quando eu tentei fazer, eu esqueci que a gravação tava parada. Foi isso que acabou acontecendo. Ai, achei que ia morrer de novo. Bem, vale a pena ter que subir tudo de novo aqui. Sem morrer, né. Pô. Pelo menos essas beiradinhas aqui, inclinadas, ó. Elas jogam a Kawase pra frente, né. Se aumenta o impulso com isso aí. Cara, eu lembro que essa fase aqui, ó. Vai ter uns blocos ali em cima. Mas se eu quiser vir por baixo, eu posso vir. Então vamos tentar ir por cima primeiro. Tá, eu vou ter que... Aí, subindo aqui fica mais fácil. Se eu morrer... Ah, tem um checkpoint. Se eu morrer aqui, eu volto e passo por baixo. Dá pra passar dos dois métodos. Caramba, eu tenho que ter time aqui, guri. Uh! Beleza. Aí, ó. A gente sairia aqui embaixo, ó. Não tem nenhum obstáculo embaixo desse lugar aí. Mas peraí, não tinha... Não tinha mochila nessa fase? Deixa eu ver. Não, não tem. Caramba, mano. A mochila dessa fase aqui é um tormento pra pegar. É, como eu falei pra vocês... O vídeo já tá gigante aqui. Já tá com mais de 20 minutos. Claro, né. Sem contar os 40 e poucos minutos de morte minha aqui, né. Eu vou voltar nessa fase aqui assim que terminar a gravação, que vai ser agora. E vou pegar aquela saída maldita lá, cara. Eu acho até que eu vou botar pra gravar enquanto eu fico tentando. Porque na hora que eu conseguir, eu corto aquele pedacinho do vídeo e uso da próxima vez. Mas vamos ver se eu vou fazer isso ou não, né. De qualquer jeito, nós vamos passar por aqui no próximo vídeo. Ou continuamos aqui pelos caminhos das fases 30, né. Então, é isso aí, povão. Valeu que acompanhou até aqui. Não se esqueça de passar na minha fanpage Desenhos do Quietinho. O link tá aí na descrição. E nesse exato momento vai aparecer aí na tela os 3 gameplays principais do canal. Valeu, povão. Foi. E aí